Vou no pio de vida louca, tô de muletom, vi tuca, cabo, mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, o salve nas novinha, se tromba com os coxinhos, falo que sou MC, o maluqueiro Favelado, bem trajado, busso com dinheiro, tô fumando óbito com os parceiros Nós atividade menor de comunidade, se tenta pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De gloqui na cinta e jacaré no peito, eu tô levando a vida desse jeito Mas os pinto, nós é guito, vivo nos caminhos estritos, eu de quem nasci pros coxinhos, eu sou suspeito E que se fuda, brota aqui, bota a cara aqui, vocês não aguentam tudo que eu vivi Imagino que eu vi, nós só vê o tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor classe revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia Como se nós fosse errado e seu sistema é de safado, na perda pro meu lado